A polícia civil descobriu neste domingo uma plantação de maconha dentro de uma casa em um condomínio de luxo em Itu. Quatro pessoas foram presas. Neste vídeo feito por um policial civil, dá pra ver de perto a sofisticada estrutura montada pelo grupo para cultivar pés de maconha. Por aqui, tudo foi pensado para acelerar o desenvolvimento das mudas. Nesta sala estufa, a temperatura e a qualidade do oxigênio eram minuciosamente controlados. A luz amarela, semelhante aos raios solares, foi escolhida para facilitar a fotossíntese, processo de crescimento da planta. E o que mais chama a atenção nessa história toda é que os cerca de 200 pés de maconha foram localizados no porão de uma casa que fica neste condomínio de luxo, às margens da rodovia Marechal Rondon, em Itu. Nos chamou a atenção essa estrutura. Realmente foi gasto um bom dinheiro para fazer essa plantação. Quando a polícia chegou aqui no condomínio, dois homens estavam dentro da residência. Com a polícia de informação de três, resolveu esperar. Quando esse terceiro homem chegou, ele veio acompanhado de uma outra pessoa. Um engenheiro agrônomo que, de acordo com a investigação, era o responsável por passar orientações de cultivo e manejo na plantação de maconha. Acondicionadas em vasos e dentro de bacias com água, a maconha hidropônica é normalmente a opção escolhida por traficantes para manter a produção longe de suspeitas, podendo ser mantidas facilmente dentro de casas e apartamentos. Apesar de a alegação não fazer sentido para a polícia, os presos falaram que cultivavam a droga para consumo próprio. Mas agora a investigação continua para identificar envolvidos indiretamente com o bando. Com esse material coletado, computador que estava no local, celulares, nós vamos ver se para quem que eles estavam plantando. Se era para eles realmente, para revender para amigos ou para pessoas desconhecidas. É isso, né? Cara de pau e também a ousadia interminável desses bandidos, né? Agora, o investimento desse porte para fazer, vamos dizer, uma plantação hidropônica de maconha, com toda essa situação aí, com climatizador, sistema de estufa, luz artificial que você vê aí nas imagens, é uma coisa que realmente chama a atenção e a certeza da bandidagem de que o investimento vale a pena. Nesse caso aí não valeu. Mas agora há quanto tempo esse pessoal está preparando, cultivando e vendendo essa planta e a erva que é proibida e distribuindo maconha por toda a região? Difícil, né?